Amargurado Voltei chorando com a tristeza que eu senti E a campina que eu brincava com o aninho E a palmeira que meu velho pai plantou Chorei demais com saudade do velhinho Que Deus do céu há muitos anos já levou E onde estão meus estimados companheiros Que foram tanto janeiros desde que eu deixei meus pais Adeus, magoa, poço verde da esperança Meu tempinho de criança que não volta nunca mais Meu pé de cedro desfolhado já sem vida Final amargo de uma rosa e a esperança Oh monjolinho, quero ouvir tua batida A embalar a minha alma de criança Manso regato que brotava lá na terra Saudosa fonte que alegrava o meu viver Adeus paisagem, céu azul de minha terra E onde estão meus estimados companheiros E onde estão meus estimados companheiros Que não volta nunca mais Mas eu esqueci, quem procurou a peraolit самые E onde estão meus amigos E onde estão meus estimados companheiros Obrigado.